E aí meu povo, é o marinheiro da estrada, é o marinheiro da estrada com sua muriçoca cortando o estradão brasileiro, estamos aqui, cidade de Timon, Timon, é no Maranhão minha gente, é Maranhão que nós estamos. Primeira cidade, divisa Maranhão e Piauí, Timon. Ah, fechinha barulhenta. Agora vamos abrir o sinal. Agora todos vão passar, hoje está mais tranquilo de passar por aqui, porque... Domingo. Exatamente. Desce para as duas da tarde. Dia 30. Dia 30 de outubro de 2022. E nós passando aqui pela cidade de Timon. Hoje está tranquilo pra caramba, hein? Que nem vez que a gente passa aqui, que é um sufoco aí, todo o comércio aberto, tudo em volta aberto. Hoje aí só lanchonetes. Até a panificadora está fechada. Depende da cidade, panificadora nos domingos fica só até meio-dia, né? É, tem isso também, né? Passar aqui que tem umas lombadinhas. Essas lombadas já praticamente subindo. As entradas pra cidade. Pro centro, eu acho, porque a igreja é pra lá. A igreja provavelmente é no centro. Asfaltaram aqui, acho que fizeram uma recapada aqui, né? Aqui, as últimas vezes que a gente veio aqui, estava meio cheio de buraco, né? Tinha aqueles facão, né? Isso. Facão, gente, pra quem não sabe, é quando o asfalto fica mole com o aquecimento do sol, né? E pesa nos caminhões. Os caminhões pesados vão passando e vai deixando aquele sinal dos rodados do caminhão, né? E no meio fica mais alto, né? Exatamente. Aquilo que é chamado de facão. Então, os facão, tinha bastante facão aqui nessa região e agora não tem mais, porque fizeram um recapamento aí há pouco tempo, pelo jeito. Não deve fazer muito tempo, não. Se vai fechar o sinal, será a lombada. Lombada e sinal fechado também. E o cara vai ali pro lado pra querer ultrapassar essa carreta aqui. Tá mais rápido, né? Nós agora, desverdeou, quer dizer, eu acho, né? Não, tá vermelho? É, tá vermelho o sinal. O cara passou no vermelho de novo. E o outro passou antes dele. Sim. Quase que eu passo no sinal vermelho aí. Aí, ó. O cara passou o sinal vermelho e o outro passou antes também. E quase que eu vou na cola dele. Aí, a essa altura do campeonato, eu levar uma lembrancinha de Timon, né? Aí vai assim, bem escrito assim, né? Você esteve em Timon e deixou uma lembrança. A foto da traseira do caminhão, né? Muito bonita. Não, tá dispensado. Mesmo porque eu já sei como é que é a traseira do caminhão. Não precisa ter nenhuma foto pra guardar, não. Olha o cara. Pintando a fachada aí, ó. Primeiro limpando bem. E vai pintar. É, tem um senhor sentado aqui, ó. Só cuidando do WhatsApp ali, ó. Vem o filme. Esperando a coisa acontecer. O terminal rodoviário de Timon. Olha o rodoviário de Timon, ó. Eu tava olhando os bancos aí, ó. 42 graus, viu? 42 graus. 42 graus, gente. É, temperatura pra caramba, hein? A gente estava passando, Tim, aos bancos. Sim. Eu me lembrei do dia que eu fui fazer um saque no terminal. E simplesmente o dinheiro não veio. É, um saque. E saiu da conta e o dinheiro não veio. Aí a gente ficou apavorado, né? Perdemos dinheiro, perdemos dinheiro. Aí no outro dia a gente entrou em contato. Porque daí a gente tentou conversar com o pessoal e não conseguiu. Acho que era no domingo, né? É. Mas daí no outro dia a gente entrou em contato com o pessoal do Caixa 24 Horas. Pelo WhatsApp, né? É, eles têm o WhatsApp do Caixa 24 Horas, né, gente? Aí você entra em contato lá, você conversa com o assistente virtual. Com o robô. E tu sabe que aquele robô é inteligente pra caramba? Pois é, eu percebi que você conversou, ele já localizei aqui a cidade tal. Assistente virtual, inteligente pra caramba, sabe mais que muito. Que muito assistente humano que a gente vai e fica lá perguntando um monte de besteira e não resolve nada. Ali perguntou. Qual o dia? Perguntou o CPF. É. Pelo CPF ele já sabia. Tá, mas daí ele perguntou o dia. Perguntou o dia. E o valor? Né? Aí você falou, ele localizei aqui a cidade tal. Isso, botou a cidade, o horário. Aí ele falou. Verifiquei que... Que tinha problema na nossa comunicação com o Caixa. Né? Que o dinheiro seria restituído. E foi restituído. E foi restituído, rapaz. Não conversei com ninguém, só com o assistente virtual. E o assistente virtual já resolveu, né? Aí eu aproveitei e mandei um abraço pra família. Mandei um abraço pra todos os familiares dele. Né? E... Pelo bom atendimento. Pelo bom atendimento. E agradeci. E ainda falei que eu ia falar pro patrão dele e recomendar os serviços dele. Beleza? É assim que a gente faz. A gente é bem tratado. É. É. Pá! Saindo da cidade de Timão. Agora, vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue ir dormir na cidade de Bacabal. Bacabal, no Maranhão, tem chão pra caramba, hein? Quase 300 quilômetros até Bacabal. Já são duas horas da tarde. Eu acho que a gente não vai conseguir. Mas vamos ver o que vai dar. Bom, 300 quilômetros, são cinco horas. Não, não vai dar, não. Não é, rapaz? Vai ser sete, mais ou menos. É. Vamos ver. Vamos ver. Vai depender do pôr do sol. Vai, gente. Chegando... Chegando em Caxias. Caxias Maranhão. É. Todo mundo pensou que eu ia falar Rio Grande do Sul. Caxias do Maranhão. Rio Grande do Sul é Caxias do Sul, né? Aqui é só Caxias. Gente, mas tá tão calor, gente. Tão calor. Pra você ver só o calor que tá, que a Leila tá até secando roupa ali no telefone, ó. A Leila colocou até a roupa molhada no telefone ali pra não aquecer demais. Tava muito quente nesse sol. 42 graus. 42 graus. Tava lá em Timão. Tava lá em Timão. Aqui parece que tá mais. Aqui também tá bem quente, gente. É que agora o sol começou a bater mais de frente. Eu acho que por isso que parece mais calor aí. E agora nós estamos chegando no pico do sol, né? Três horas da tarde. Depois de três horas da tarde vai começar a diminuir, né? Mas. Mas tá muito quente. Quente. Ali na chegada é. Os termômetros marcaram ali. 42 graus. Quente demais. O celular fica ali no GPS, né? Ali na... No sol. No sol. Então a Leila até colocou uma roupa molhada por cima dele ali. Tinha uma roupa pra secar ali. Que é uma entrada da cidade. Aí a Leila colocou uma bermuda molhada ali. E agora a gente vai passando... A gente vai cortando pela tangente aqui na... Em Caxias, né, gente? Voltando pelo ladinho aqui. Até chegar... Até chegar... O nosso destino aqui. É a rodoviária. Rodoviária aí? É. Se a gente consegue chegar hoje em... Em... Bacabal. Eu não sei. Mas a gente vai tentar dar pelo menos mais uns... Uns 200 quilômetros hoje. Nós vamos. Porque daí amanhã, segunda-feira... Se a gente rodar uns 500 quilômetros amanhã... Acabou. Tá escorrendo o sorbo. Atenção, defeito na pista. Ah... Olha aí. Não precisa nem avisar que tem defeito na pista. Eles já sabem. Só não consertam, né? Bota a placa. Aí as pessoas... Aí as pessoas... Ah, eu vou ligar pra lá pra falar que tem defeito na pista. Não precisa. O povo sabe que tem defeito na pista. 40 por hora aqui. Uma rotatória aqui. Arma, motoguel. Opa! Não vou falar direita, não. Quase que eu disse tiozinho. E ele tá doido pra cortar por ali? Porque ele vai entrar direita ali? Não. Não vai entrar direita, mas fica reto. Aqui é uma entrada pra cidade também. Gente, mas aquele motoguel deu uma cortada nesse caminhão de gás aí. Ah, não. Não tava mostrando. Tô gente pra ver ali agora. O posto do cacique. É isso aí, minha gente. Mais um vídeo. Aguarde, aguarde. Que logo mais tem. Mais aqui no canal do Marinhão.